O Ruben Aguiar sempre disse ao Linha Aberta que era inocente e agora tenho em exclusivo para dar a primeira entrevista depois de ter sido condenado. Antes de mais, quero dizer que estamos a falar de uma situação muito delicada, onde a vítima esteve hospitalizado quase um mês e fui sujeito a algumas cirurgias devido ao atropelamento. Sim. Eu, sinceramente, estou bastante arrependido pelo que fiz, inclusive, e é importante salientar isto, que eu, por várias vezes, em audiência de julgamento, em tribunal, olhei para a vítima, mostrei todo o meu arrependimento, pedi desculpas, inclusive quando o julgamento acabou, eu dirigi-me ao pé do Senhor para lhe dar uma mãozada e pedir desculpas, o mesmo, infelizmente, não aceitou a minha mãozada, mas que fique bem claro que eu nunca tentei magoar ninguém, este nunca foi o meu desejo, infelizmente aconteceu, tive um azar, eu errei, sim, deveria ter mais precaução, sim, é verdade. O Ruben, Ruben, eu já ouvi, nós já percebemos que o Ruben diz que está arrependido. Estou-lhe a perguntar o que é que tem a dizer a entrevista que esta sua vítima deu. Eu não assisti à entrevista completa, como eu lhe referi, só ouvi certas partes. Então, das partes que ouviu, o que é que tem a dizer? Eu simplesmente me sinto triste por algumas partes que ouvi, desde as quais que não mostrei arrependimento, onde eu publicamente em tribunal olhei para o Sr. Carlos, frente a frente, e pedi desculpas e nunca, nunca desejei estes feijos. Infelizmente aconteceu. Como é que reage à decisão do tribunal de lhe aplicar uma pena de 5 anos e 6 meses? Eu sinto-me muito embaixo, acho que é uma pena bastante pesada, e acho que errei, e eu acho que, sinceramente, não desejei, nunca desejei atropelar este Sr. Errei, sim, não tenho dúvidas que errei, só que eu acho que mora-se uma segunda oportunidade, é só isso. Quando você arranca, nós temos estado a ver as imagens em loop, quando o Sr. arranca, o Sr. não nota que o carro dá um grande solavanco? Sim, eu quando arranco, eu quando arranco, sinto barulhos do meu lado direito, entendo, porque me leva a pensar que o Sr. estava a esmorraçar o carro novamente, era abanões, eu ouvi barulhos do lado direito, mas infelizmente, eu olhar para a esquerda, perco o meu ângulo de visão do Sr. Porque quando eu passo à frente do meu carro, o meu cérebro automaticamente interioriza que o Sr. já foi embora. e eu ao tentar arrancar, ao olhar para a minha esquerda... Porquê é que acha que a juíza não acreditou no que o Sr. diz? A juíza nem sequer acreditou no seu arrependimento, mas porquê é que acha que isso aconteceu? Não sei. Não sei, não sei dizer isso. Vai recorrer? Infelizmente, não sei. Vai recorrer da sentença, do acórdão? Sim, vamos recorrer, como é que lá.